Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é galera, se existe uma criptomoeda que eu falo bastante no meio de todas as criptomoedas aí que falo, mas que sempre estou falando a respeito dessa criptomoeda, uma criptomoeda que é uma criptomoeda promissora, pelo menos no meu ponto de vista, é a criptomoeda Husky, Husky Eye, olha só, você que pegou essa criptomoeda lá atrás, quando comecei a falar dela, ali quando o gráfico abriu, com certeza você conseguiu pegar lucro nessa criptomoeda, porque ela havia acabado de ser lançada, havia acabado de chegar ali no mercado de criptomoedas, e estava mostrando que poderia trazer uma grande valorização. E olha só, mesmo após a sua correção, Husky continua aí com toda a força, é uma criptomoeda que atingiu a capitalização de mercado milionária, ou mais do que milionária, porque ela chegou ali a bater capitalizações que outras criptomoedas que tinham muito mais visibilidade não conseguiram bater. Aí depois ela veio, fez a sua correção, conforme vocês podem observar, quando vocês abrem aí o gráfico da nossa querida Husky, mas aí o que acontece? Husky voltou novamente, né gente? Trouxe tudo aquilo ali que nós esperamos em uma criptomoeda, fazendo com que essa criptomoeda ali se torne uma das criptomoedas ali, digamos, mais desejadas. Sim, por que gente? Porque quando você para para olhar aí, essa criptomoeda, ela entrou dentro, gente, da CoinMarketCap, eles prometeram isso ali no início, de que essa criptomoeda teria uma listagem dentro da CoinMarketCap, isso aí aconteceu, ela entrou também, gente, dentro da CoinGecko, e olha só, veio ali, fez o seu lançamento e disparou, depois disso, fez correção, disparou, agora ela veio, fez correção, depois ela fez ali na sua correção, acúmulo de força e volta a subir novamente. Só nas últimas 24 horas, gente, Husky pontuais já subiu aí 36%. Mas uma coisa que estou prestando atenção é que nos últimos dias, nas últimas semanas, a sua equipe ali, de desenvolvedores, marketing, as pessoas envolvidas ali, por detrás ali das engrenagens dessa criptomoeda, estão trabalhando bastante. Vocês viram ali que, logo no dia 6 de novembro, eles falaram a respeito de uma parceria, parceria essa ali, que segundo eles, é um parceiro relevante no mercado, que pode fazer com que essa cripto venha trazer uma grande valorização. Olha só, gente, no dia 6, eles colocaram aqui o seguinte, Husky Arm, levante-se, um parceiro inesperado está se juntando a HOS, a criptomoeda HOS, e não demorará muito para que seja anunciado. Prepare-se, então, o que acontece? No dia 6 de novembro, eles já fizeram esse anúncio, né, falando ali a respeito de algo grandioso que pode estar chegando para dentro dessa criptomoeda, inclusive é uma criptomoeda muito barata, uma criptomoeda barata a menos de um centavo, uma criptomoeda promissora, no meu ponto de vista, para a minha pessoa. Para você, eu não sei, porque você que toma as suas decisões. Mas olha só, gente, eles colocaram aqui uma informação importantíssima a respeito ali dos pares criptos, né? Se observa ali que eles colocaram aqui, né, qual será ali, né, o próximo par, né? Você tem ali, né, BNB, você tem o SDT, e agora, qual seria, né, o próximo par? Seria HOSBTC? Seria HOSBTC, gente? Porque, olha só, gente, um parceiro forte, ou seria HOSBTC e uma das maiores memicões do mercado? O que será que pode estar para chegar para essa criptomoeda? Porque eles estão ali, né, realmente colocando HOSBTC, né, que é a criptomoeda Husky Eye, essa criptomoeda ali, para ecoar, conforme eles falam ali, né, por todo o blockchain. E agora, né, com essa criptomoeda crescendo e voltando novamente ali com toda a sua força, podemos ver um grande parceiro chegando, né? Porque, olha só, gente, ele já vem avisando ali desde o início do mês. Em breve, revelaremos ali uma parceria que levará a Husky Eye a novos patamares. Estamos entusiasmados em compartilhar essa colaboração emocionante que aumentará a nossa presença no blockchain. Pois é, meus amigos, então um para ali, né, pode ser uma criptomoeda rei, né, gente, está chegando e pode fazer com que essa criptomoeda ali realmente venha disparar. Você vê ali que o número de holders aumenta, né, a cada momento. Falta pouquinho ali para a Husky Eye bater ali 4.500 holders. Se observa nesse momento ali que, nas últimas 24 horas, ela já subiu ali para 41.520 dólares de volume de negociação batendo a pontuação 99 de 99 e isso ali realmente é muito importante porque observamos que ela não está parada. Observamos ali que a criptomoeda Husky.ye, que eu gosto de chamar com pontinho mesmo, né, que é Husky Eye, está se movimentando e pode chegar em lugares ali que muitas pessoas não irão acreditar. E aí, o que você acha? Mas olha só, gente, sempre falo aqui nos grupos, né, sempre falo aqui nas comunidades e dentro da comunidade de Husky Eye, que é uma das comunidades ali mais ativas, né, essa criptomoeda aqui, né, gente, é uma criptomoeda que pode sim chegar, né, conforme falei para vocês, eles já estão aqui, ó, a todo momento tratando dos novos assuntos e colocaram aqui, inclusive, o que eu citei para vocês lá no vídeo, né, aqui no vídeo, que foi ali a respeito de um novo par e é isso aí que pode também fazer com que essa cripto ganhe mais espaço, né, gente, porque a galera, né, está esperando, né, gente, uma próxima cripto, né, digamos ali um próximo par, sendo um par muito forte, pode fazer com que Husky Eye venha realmente encontrar novos patamares. E a comunidade está frenética, né, os caras estão ali, né, numa frenesi gigantesca, porque essa cripto está fazendo ali realmente muito sucesso, porque enquanto outros projetos desapareceram ali no mesmo tempo que ela foi lançada, ela continua ganhando cada vez mais força, as compras, né, são compras ali que realmente são representativas. Você tem vendas? Sim, você tem vendas, mas as compras superam. Olha só, gente, nas últimas 24 horas, para você ter uma ideia, compradores representam 23.225 dólares e vendedores apenas 15.941 dólares, 48 dólares. Então, você observa ali, né, que o número de compradores supera o número de vendedores. Então, quando você tem isso, a tendência é o quê? A capitalização de mercado aumentar ali cada vez mais. Então, prestes a bater ali 4.500 holders e depois ali husquear, né, ir buscar ali a casa de 5.000 holders, nós podemos estar prestes, né, a saber quem é esse novo parceiro, que vai me deixar muito feliz aí, né, gente, porque isso é importante para essa cripto que não para de trabalhar junto com a sua equipe, né, esse parceiro já vem sendo anunciado e quem se posicionou pode dar muito bom, né, pode se dar muito bem. Então, bora ficar de olho. Lembrando, eu não tenho bola de cristal, tá bom? Eu não tenho bola de cristal nem máquina do tempo. Eu apenas me posiciono e eu assumo os meus riscos, né, quando eu vou fazer o meu investimento e você, assim, deve fazer o seu, tomar a sua decisão porque somos investidores experientes. Já estamos há anos aqui nessa caminhada. Há anos nós conversamos aqui todos os dias, sem faltar, seja Natal, Ano Novo, todos os dias nós estamos aqui no mundo das criptomoedas. Então, bora ficar de olho, gente, porque algo muito importante pode estar chegando para essa criptomoeda e essa criptomoeda ali que realmente entregou até mais do que eles prometeram. Pode sim chegar a patamares ali que vocês não estão imaginando. Bora ver o que vai dar, mas eu quero a tua opinião. Eu falo, mas quem dá a última palavra aqui é você. Coloca nos comentários o que você acha. Você acredita? Pois é, né, meu amigo? Já viu aquela música? Quem acredita sempre alcança. É, bora ver, né, galera? Coloca aí o que você acha. Deixa a sua opinião. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você. E olha só, gente, se ela bater mil por cento aí, se ela ir buscar ali mais de mil vezes, os caras estão avisando. Pois é, né, gente? Temos muitos CIS na frente, mas se isso se tornar realidade, eu vou ficar muito feliz, né? Ficarei muito feliz. Forte abraço para você e coloca aí, porque eu sei que você ama o mercado de criptomoedas. Eu quero saber a tua opinião. Coloca aí nos comentários. Forte abraço para você. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.